E aí galera, eu sou o Pedro Filho, e depois de muitos pedidos, eu tô aqui pra ensinar a resolver o cubo mágico com os olhos vendados. Então esse aqui é o primeiro vídeo do tutorial do BLD. Pra quem não sabe, BLD significa Blind Folded, que é vendado. Então a gente vai resolver o cubo com os olhos vendados. E uma coisa que eu esqueci de falar quando eu gravei esse vídeo, que vão ser 3 vídeos no total. Essa introdução que eu vou ensinar várias coisas muito importantes. Um vídeo ensinando a resolver de fato. E um vídeo só resolvendo, com exemplos e fazendo algumas solves. Essa aqui é a introdução, que eu considero o vídeo mais importante de você assistir, porque eu vou falar muitos conceitos básicos. E você não vai conseguir fazer basicamente nada dos próximos vídeos, se você não souber o que eu vou ensinar nesse vídeo aqui. Então fica até o final, porque é bem importante pra você conseguir resolver. Então esse vídeo aqui vai ser quase que 100% teórico. E só nos próximos vídeos que a gente vai começar, de fato, mexendo o cubo. Então antes de começar, a gente se inscreve aqui no canal e deixe seu gostei, que ajuda bastante. Então uma coisa que é imprescindível que você saiba é montar o cubo normalmente, né? Saber montar ele com os olhos abertos. Mas isso acho que todo mundo sabe, né? Montar com as duas mãos, normal. Mas a primeira coisa, de fato, que você tem que saber é a PLLJ. É o único algoritmo que você tem que saber. Tirando ela, você não vai ter que saber nada de algoritmo. E ela, pra quem não sabe, é assim. E você tem que terminar fazendo esse giro aqui, porque no 3x3 normal, isso aqui seria só uma UF. Mas aqui no BLD é bem importante que você faça esse último giro. Então fazendo mais uma vez. Se você não conseguiu fazer, ou se você não conseguiu memorizar direito, volta um pouco o vídeo. Se precisar, coloque em câmera lenta, porque o YouTube mesmo consegue fazer isso. Então volta o vídeo quantas vezes for preciso, pra lembrar todo o algoritmo. E esse aqui, como é o único algoritmo, você tem que saber ele muito bem. Porque a gente vai usar ele a solve inteira, e ela é basicamente só PLLJ. Então fica fazendo várias vezes, porque é bem importante que você tenha isso muito bem guardado na sua cabeça. A segunda coisa que você tem que saber, é que a gente não vai chamar as peças por nome da cor. Então eu não vou falar, ah, esse amarelo aqui, esse azul, não. Eu vou falar com letras. Então a gente vai dividir em cantos e meios, e cada cor dos cantos e cada cor dos meios vai ter uma letra diferente. E mais um detalhe, a gente não vai se basear na peça, e sim na posição que ela tá. Então, essa daqui vai ser a letra A, mas se eu fizer um giro, essa daqui vai ser a letra A. Se eu fizer mais um giro, essa daqui vai ser a A. Então a gente vai ver pela posição, e não pela peça. O jeito que eu gosto de posicionar o cubo é assim, com o verde na frente e o branco em cima, porque é o padrão do WCA, então eu gosto de deixar ele desse jeito aqui. Então vamos começar com as letras. E lembre-se de uma coisa, aqui a gente vai ter 24 meios e 24 cantos. 24 cores de meio e 24 cores de canto. Então, como o alfabeto tem 26 letras, o Y e o Z não vão entrar nessa contagem. Então vamos lá. Começa aqui em cima. A, B, C, D. Sempre no sentido horário. Agora passa aqui, pra esquerda. E, F, G, H. Aqui na frente. I, J, K, L. M, N, O, P. Aqui pra trás agora. Q, R, S, T. Aqui embaixo, voltando pra frente, né? U, V, W, X. Então, parou no X, não tem Y e não tem Z. E os cantos é a mesma coisa, só que eu vou começar aqui na esquerda. E vou passar no sentido horário. A, B, C, D. E, F, G, H. I, J, K, L. M, N, O, P. E, Q, R, S, T, U, V, W, X. E assim como a PLLJ, você vai ter que treinar isso bastante, pra você não ter que ficar toda hora contando as letras aqui, pra ver qual que é a letra que você tá buscando. Então, por exemplo, eu quero achar a letra M. No começo você vai contar até chegar na letra M. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Então, eu sei que essa aqui é a M. Mas o que você pode fazer pra treinar isso é sortear letras. Então, você joga no Google algum sorteador de letras. Você já deve achar algum site que faz isso. Você pega uma letra e tenta achar no cubo. Só lembre que o Y e o Z não entram nessa contagem, então se cair elas, você pula. Então, você vai lá sorteando as letras e vai achando no cubo. Você faz isso primeiro pros meios, depois pros cantos, volta pros meios e assim vai. Bom, e agora vamos pra solve mesmo. Como é que funciona a solve? Eu peguei aqui algumas canetas e um lápis. Vocês vão entender pra quê daqui a pouco. Eu vou explicar como é que funciona o método. Como é que a gente vai fazer pra resolver o cubo. Bom, então imagine que aqui a gente tem essas peças do cubo aqui. Vamos pensar que isso aqui são peças. E elas tem que ficar sempre nessa ordem aqui que eu mostrei. Então, essa aqui é a peça 1, 2, 3, 4 e 5. Então, vamos dizer que a gente embaralhou as peças, misturou o cubo. Como é que a gente vai fazer pra resolver? A gente vai ter um buffer, que é a peça que vai trocar com as outras peças. Então, nesse caso aqui, esse aqui vai ser meu buffer. Então, é ele que eu vou usar pra trocar com as outras peças. Então, primeiro eu vou colocar ele no lugar que ele vai, que é aqui no meio. Então, eu vou fazer essa troca aqui. E agora, esse aqui vira o meu buffer. Porque a gente se baseia sempre na posição. Então, essa posição aqui vai ser a do buffer. E eu vou trocar esse aqui com esse aqui. Troquei. E pronto. Agora, tudo ficou naquela ordem que eu tinha falado. E essa sequência de trocas que eu fiz aqui, eu vou chamar de ciclo. Então, a peça que eu vou trocar com as outras, eu vou chamar de buffer. E a sequência de trocas, eu vou chamar de ciclo. Então, agora, vamos pegar um cubo aqui, pra demonstrar isso no cubo mesmo. Aqui, pros meios. Esse daqui vai ser o buffer, a peça que tá aqui na frente. Então, eu vou colocar ela no lugar que ela vai. Eu vou olhar sempre no adesivo de cima, ou na cor de cima, né? E eu vou ver em qual lugar que ela vai. No caso, essa daqui, vem aqui embaixo. Que é a letra X. Então, a minha sequência vai começar com um X. E pra fazer essa troca, eu tenho que colocar ela no lugar que a PLLJ troca. Que é aqui. Então, eu vou trocar essas duas aqui. E pra isso, essa peça tem que vir nesse lugar. Isso aqui se chama um setup. Então, eu tenho que colocar na posição certa pra fazer a troca. Então, eu fiz um setup. Eu faço a troca, que é a PLLJ. E desfaço o setup. Então, aqui eu troquei. E aquela peça ficou certa. A próxima tá aqui. Então, essa aqui é a letra R. E eu vou fazer um setup de novo. Pra trazer ela aqui pra essa posição. Faço a troca. E volto o setup. O setup vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Do jeito que vocês conseguirem também. Não faz mal fazer o setup com 10 movimentos, 20 movimentos. Só tentem fazer o mais curto possível. Porque vai ser mais fácil de você lembrar pra voltar. Tem gente que gosta de pegar uma sequência específica pra cada setup. Mas eu acho que ficar lembrando o setup pra cada peça é um pouco difícil. Então, principalmente agora no começo. Faça do jeito que você conseguir na hora da solve. Então, por exemplo, essa aqui. Ah, eu vou trazer ela pra cá. Depois eu vou descer aqui. E depois eu trago ela aqui por cima. Pronto, coloquei. E uma coisa que vocês vão usar bastante é esse movimento aqui. Dessa camada. Vocês vão usar bastante pra fazer os setups. E pros cantos é a mesma coisa. Só que o buffer vai ser esse aqui. Então, por exemplo, eu quero colocar essa peça nesse lugar. Eu vou trazer ela pra cá. Faço a troca. E volto. Então, coloquei ali naquele lugar. Agora, por exemplo, eu quero colocar esse azul aqui nessa posição. Então, eu vou fazer um setup. Colocar aquela posição onde eu vou trocar. fazer a pele LJ e voltar. Então, só pra dar exemplo das letras. Aqui, essa peça, que é o buffer, vem pra cá. Que é a letra A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Então, começa com L. Depois, essa peça vem aqui pra trás. Que é a letra R. E essa peça já vai voltar pra cá. Então, vamos ver? Letra L. Fiz o setup. Faço a troca. E letra R. Tá aqui atrás. Faço a troca também. Volto o setup. E pronto. Fiz os cantos. Então, é basicamente assim que vai funcionar as solves. Aqui já dá pra ter uma ideia de como que vai ser a resolução dos meios e dos cantos. Mas eu vou fazer um vídeo bem mais detalhado contendo os meios e os cantos. E vou só resolver os meios e os cantos. E esse vídeo vai sair na sexta-feira, nessa sexta, dia 22. E se você tá vendo no dia que eu publiquei esse vídeo, ou na semana, fique fazendo isso que eu falei, de sortear a letra e achar no cubo. Fazer a pele LJ várias vezes. Tentar fazer umas troquinhas básicas no cubo. Pra você já ir treinando, pra estar muito bom nisso até sexta-feira, quando sair o vídeo. Se você tá vendo esse vídeo depois do dia 22, a sexta-feira, você pode já pular direto pra esse vídeo. Mas eu recomendo fortemente que você treine antes de ver esse vídeo. Então, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma